Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem com você? São João Paulo II sempre chamou a atenção da Igreja para a força dos jovens na evangelização. Ele assim se referiu a eles. Que lindos jovens, e de com confiança ao encontro com Jesus. E como os novos santos, não tenhais medo de falar dele. Pois Cristo é a resposta verdadeira a todas as perguntas sobre o homem e o seu destino. É preciso que vocês, jovens, se convertam em apóstolos e anunciem a boa nova de Cristo. Deixe seu like. Compartilhe. Liturgia diária. O segundo capítulo do discurso escatológico de Jesus, no Evangelho de Mateus, consiste em três longas parábolas bem conhecidas por nós. Elas têm um tema comum, que é o de estar preparados para a vinda do Senhor. Em Mateus capítulo 25, versículos de 1 a 13, fala-nos sobre as virgens prudentes e imprudentes. A história reflete costumes comuns de casamento na época. As damas de honra, isto é, as dez virgens, que atendem a noiva, estão esperando o noivo chegar. A hora de sua chegada não é conhecida. Na história, há dez virgens. Cinco delas eram prudentes e portavam azeite em reserva para suas lâmpadas. As outras cinco eram imprudentes e não tinham o azeite suficiente. Estas pediram às prudentes que emprestassem. Elas, porém, se recusaram, alegando que não havia azeite suficiente para todas e fatalmente viria a acabar. As virgens imprudentes foram instruídas a sair e comprar mais azeite. No entanto, enquanto elas ainda estavam fora, o noivo chegou. As que estavam prontas entraram com ele na festa de casamento e as portas se fecharam. Quando as virgens imprudentes chegaram com o seu novo suprimento de azeite, encontraram as portas fechadas. Elas gritavam, Senhor, Senhor, abre-nos! O objetivo desta parábola é nos alertar para estarmos prontos quando o Senhor vier. Na igreja primitiva, esperava-se que ele viesse no próprio tempo de vida dos primeiros cristãos. Não ser conhecido por Jesus significava ter rompido nosso relacionamento com ele por meio de um comportamento pecaminoso e sem amor. Estar nesse estado, quando ele vem, é muito trágico. Atentos ao Evangelho que nos fala da volta de Jesus como Rei e Senhor, seria imprudente de nossa parte pensar que não há sinais da volta dele em um futuro próximo. Isso nos colocaria na mesma categoria das virgens imprudentes. Embora a vinda final não sabemos quando será, nosso próprio encontro com o Senhor pode ser a qualquer momento. Para todos os efeitos, esse é o tempo para o qual temos que nos preparar. Vamos sentar? Senhor, vos pedimos um coração vigilante e que nunca nos falte o azeite da fé e da alegria em viver o Evangelho. Que estejamos sempre atentos e desejosos em vos encontrar, mesmo que seja em quem está próximo de mim. E se não virdes antes da minha partida a vossa presença, que possa me apresentar com uma fé ardente e mãos e coração purificados. Assim seja. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.